O PT nasceu já na caminhada dos trabalhadores, então nasceu dos movimentos sociais e tem raízes muito fortes nele. Então, na hora que fraqueja, que tem problemas, esse movimento só corre, porque esse movimento entende o PT como o seu porto seguro. Então, ontem, por exemplo, fizemos um café da manhã maravilhoso com os movimentos sociais, que foram lá espontaneamente, porque querem comemorar junto com o Partido essa caminhada. Então, tem sempre o que comemorar e o principal deles é essa força que a gente tem enraizada no povo. O PT sempre se prepara para as eleições, buscando esse apoio no povo, apoio popular. Claro que o apoio político é importante, o apoio dos partidos, mas o apoio nos movimentos, o apoio no povo, vamos lá na base, é mais importante ainda. Então, a gente se prepara sempre isso, fazendo as nossas andanças. Todo ano a gente comemora aniversário e passa o mês inteiro andando nesse estado. Nós já temos muita programação para esse mês de fevereiro e março, para andar no estado, conversando com a população e divulgando nossas propostas.